Quem veio na feirinha da Bolta Redonda, atrás de verduras, legumes ou temperos, se deparou com uma ação diferente, mas positiva. Quem soube aproveitar mesmo foi o técnico eletrônico Aeronildes. Em uma mão, a sacola com as compras. E na outra, as requisições para fazer os exames. Eu vi anunciando aí, eu perguntei, eu disse, é, pode vir. Eu tenho as meninas conhecidas também, e eles estão, aliás, estão convidando todas as pessoas. Principalmente o homem de idade, que é para ver o problema da próstata. Quem também deu uma paradinha no trabalho foi o mototaxista Raimundo. Eu vim medir a pressão e ver como é que está a ansemia. É importante o homem estar cuidando da saúde. É verdade, eu gosto sempre. A ação foi desenvolvida em alusão ao novembro azul, mês em que o combate ao câncer de próstata é mais intenso. Aqui, os homens puderam fazer testes e foram encaminhados para fazerem o exame. O homem é muito difícil de ir na unidade de saúde. Então, como o homem é muito difícil, esse público quase a gente não recebe na nossa unidade, a gente criou a ideia com toda a equipe de vir até o homem. E nada da gente vir na feirinha, que aqui é a feirinha da Volta Redonda, é muito visitada pelo homem, por esse grupo, também por mulheres. Então, não custa nada a gente vir e orientar os homens, fazer essa ação para prevenir, orientar quanto ao câncer de próstata, que está muito comum nos homens. E aí a gente fez toda a ação com a equipe do NASP, com a doutora, para solicitar alguns exames e fazer algumas orientações. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Inca. No Brasil, estimam-se 68.220 casos de câncer de próstata para cada ano do BN 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco estimado de 66,12 casos novos a cada 100 mil homens. Ele é considerado câncer da terceira idade, já que cerca de 3 quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Em Caxias, as unidades básicas de saúde realizam diversas ações a fim de quebrar resistência do público-alvo e melhorar os índices da doença. Todo ano a gente atende sim esse público na unidade, mas aqui a gente está alertando eles e orientando quais os serviços que são ofertados na unidade básica de saúde.